O público editorial de hoje é patrocinado pela editora Aleph. O livro de hoje é a experiência psicodélica Timothy Leary, Ralph Metzner e Richard Alpert. Esse trio de psicólogos renegados de Harvard, como muito bem aponta aqui o prefácio desse livro, escreveu esse livro aqui em 1962 e está chegando agora aqui no Brasil pela editora Aleph. Isso aqui é uma tradução da Carol Ben-Simon, foi publicado pelo selo Goya da editora Aleph, que é um selo mais voltado para livros de desenvolvimento pessoal e etc. Meu livro sobre drogas para o desafio livrado desse ano, 2022. Temos aí uma categoria de livros sobre drogas, então fica a dica aí para quem quiser pegar este livro aqui. Embora este aqui seja muito mais sobre a droga dentro de você e a experiência psicodélica, como o título diz. O Timothy Leary, o Ralph Metzner e o Richard Alpert, que depois que escreveram esse livro, o Richard Alpert mudou o nome dele para Ram Dass, ele fez aquela peregrinação para a Índia, viveram o guru, aquela coisa toda. Eles foram impactados muito positivamente por experiências recentes que eles tiveram com psicotrópicos. Acredito que tudo começou ali na década de 60, quando o Timothy Leary fez a primeira viagem de cogumelos dele com alguns índios do México e mudou o foco da pesquisa dele. Esses três, então, passaram, são todos da área de psicologia, passaram a estudar as alterações de percepção do ego e da personalidade por meio de uma viagem psicodélica. Esse termo psicodélico é justamente isso, o psique, a mente, em alteração. Isso os orientais têm por outros métodos, a respiração, a meditação, a escuta ativa, todo esse tipo, mas eles acreditam que o uso de substâncias, enteógenas, eles não gostam que usem a palavra droga, droga tem um peso muito negativo para a coisa, possa trazer também essa conexão. Então, o que eles fazem nesse livro aqui? A epígrafe desse livro aqui já dá uma certa noção do que vamos vir a encontrar. Você tem uma epígrafe das pós-da-percepção do Aldous Huxley, que resenhamos aqui no canal, inclusive, então o link pode estar na descrição aí para vocês lembrarem da nossa resenha. E ele dedica a versão do livro tibetano dos mortos ao Aldous Huxley, o autor das pós-da-percepção. As pós-da-percepção, de novo, o livro clássico sobre a experiência com mescalina do Aldous Huxley, o autor de Admirável Mundo Novo, Contraponto, Os Demônios de Lodrom, aquela coisa toda. Escreveu um livro baseado nas suas experiências, uma coisa muito bonita que influenciou o nome The Doors, da banda The Doors, The Doors of Perception. Timothy Leary também teve um certo impacto na cultura dos anos 60. Ele foi amigo do John Lennon. A música Come Together dos Beatles é meio que para ele, porque ele concorreu a governador da Califórnia e a campanha do slogan dele dizia Come Together, Join the Party. Me parece que uma frase que está aqui foi utilizada na música Acho que é Tomorrow Never Comes dos Beatles também. Então, assim, uma grande influência ele exerceu aí. Na epígrafe do Huxley, o Huxley está falando sobre o que ele está sentindo para as pessoas que estão ali acompanhando a sessão dele. E a mulher dele pergunta assim, você conseguiria fixar a sua atenção no que o livro tibetano dos mortos chama de Clara Luz? Eu estava em dúvida. Se você pudesse sustentá-la, isso manteria o mal longe? Ou não seria possível sustentá-la? Aí ele considera a pergunta por um tempo. Talvez, respondi finalmente. Talvez eu pudesse. Mas só se houvesse alguém lá para me contar sobre a Clara Luz. Não é possível fazer isso sozinho. Esse não é o sentido, acredito, do ritual tibetano. Alguém sentado lá... Desculpa. Esse é o sentido, acredito, do ritual tibetano. Alguém sentado lá o tempo todo dizendo para você o que é o quê. Então foi basicamente isso que eles fizeram. Eles pegaram o livro tibetano dos mortos, que por sua vez nunca foi chamado oficialmente de livro tibetano dos mortos. Ele tem um nome bem estranho. É Bardo Todol. Bardo Todol, uma coisa assim. Que é um livro que a cultura popular diz que os tibetanos leem para pessoas morimbundas, pessoas que estão à beira da morte, ou cadáveres de pessoas que já partiram para ajudar na transição, etc. Muito interessante que eles pegaram um livro como referência da cultura oriental e não dos índios, dos xamãs, que tinham apresentado o vislumbre da Clara Luz, ou Santa Luz, como o pessoal na Ayahuasca chama, mas pegou um livro, uma referência oriental. Então basicamente esse livro aqui tem no meio dele uma adaptação do livro tibetano dos mortos, feito como manual para uma viagem de substâncias psicodélicas. Ah, parênteses, ele veio com um pôster bem bonitinho, vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Legal, né? E tem outros features aqui muito legaizinhos desse livro. Principalmente que as páginas passam do vermelho ou do violeta até o verde e o azul. E até um roxo aqui de novo, meio que simulando a expansão das cores. Se vocês lembram bem das pós-percepções do Huxley, vocês vão lembrar que o ponto central, ele fala bastante coisa no livro, enfim, não vou lembrar de todo o livro agora, mas a tese central das pós-percepções é que o nosso cérebro filtra boa parte das informações que chegam para a gente e o uso de algumas substâncias enteógenas poderia ampliar esse funil do cérebro. Faria a gente processar mais cores, processar mais sons, processar mais sentidos. Fazer uma ampliação sensorial ou sensual, como está aqui na tradução, de uma realidade que a gente não alcança no nosso estado atual. Bom, dado isso, resta saber o que vamos alcançar. Então aqui o Timothy Leary e o Ralph Madsen e o Richard Alpert vão fazer, por meio do livro do Bar do Toddle, um guia para isso. Nessa versão do livro tibetano dos mortos, do Bar do Toddle, ele descreve os três estágios dos três bardos. O bardo é esse estado da mente em que você não está nem lá nem cá, você está transicionando e você pode ir para qualquer lugar. Então o primeiro bardo é quando você entra nesse estado de intermediário, indefinido. O segundo é quando você experimenta as visões, as iluminações ou os demônios também. Ele descreve aqui os demônios, etc. O livro tibetano dos mortos é muito gráfico com os demônios e tal. A galera do metal que quiser explorar o livro tibetano dos mortos vai achar coisas muito interessantes de descrições de monstros assustadores. E o terceiro bardo é a volta para o que eles chamam de jogo, o jogo do ego, que é justamente a nossa vida normal. Então, por que eles pegaram esse livro? Porque eles entenderam metaforicamente que o estado de morimbundês, o estado de quase-morte, para quem o livro dos mortos é originalmente destinado, pode ser entendido também como uma passagem para a morte do ego. E é justamente essa a ideia que eles estão interessados. É o quanto as substâncias que você ingere ou a meditação que você faz te liberta do seu ego, te liberta dos jogos do seu ego, ou seja, das coisas às quais você está aqui amarrado, e o quanto você consegue se libertar desse apego e desse... Aqui, voltando para a alegoria da cosmologia tibetana, desse ciclo de nascimento e morte, do samsara, essa coisa de você não conseguir se desprender disso, porque você está muito apegado às coisas terrenas e às dinâmicas de uma vida que está muito ligada à materialidade. Então, de novo, isso os orientais alcançam, por meio da meditação, por meio de técnicas muito específicas, eles resolveram abordar isso pelo uso dessas substâncias. E com isso, claro, na década de 60, que foi o auge da efervescência das drogas, do amor livre, do movimento hippie, toda aquela coisa, isso tudo teve um desfecho muito negativo para todos eles. Todos eles ficaram muito stigmatizados com isso. E a partir dos anos 2000, sabem que o estudo de drogas psicotrópicas voltou a ser amplamente debatido nos circuitos das psicologias e psiquiatrias, etc. E aqui no Brasil, como o prefácio aqui bem menciona, a gente é meio pioneiro nisso, porque a ayahuasca é liberada como prática religiosa desde 87, o que permite com que as pessoas estudem mais livremente o efeito dessas substâncias na mente. Então a gente vê também aqui uma outra coisa que é muito interessante da gente frisar sobre isso, sobre essa coisa que está acontecendo, é que a religião tem, às vezes, um papel muito preponderante no desenvolvimento de algumas ideias e de alguns produtos em países. Por exemplo, você sabe que eu gosto muito de vinho, o vinho veio aqui para as Américas pelos propósitos litúrgicos da Igreja Católica. Quando os caras vieram catequizar os índios aqui, trouxeram uvinhas para plantar no solo brasileiro, argentino, chileno, uruguaio, e com isso descobriu-se que aqui dá vinho bom, etc. E começaram a fazer isso. Mesma coisa com a ayahuasca aqui. Você libera, você tem um povo originário que usa uma substância enteógina para fins litúrgicos, para fins religiosos, e séculos depois o país vira um polo de estudos que podem ser muito revolucionários no que a gente entende como a mente e o subconsciente humano. Então, assim, parênteses breves nessa história toda para falar disso. O livro em si, o livro tibetano dos mortos, é bom que se diga também que eu não sou um especialista em budismo nem nada do tipo. O pouco que eu sei é do que eu pesquisei e do que eu li aqui nesse livro, mas eu não me pretendo nenhum especialista muito longe disso, inclusive. Então, se eu falar alguma incongruência, alguma besteira, vocês me desculpem com relação ao budismo. Mas, o livro funciona, então, como um manual e depois que acaba a descrição dos três barros, dos três estados que o indivíduo passa quando está realizando uma sessão psicodélica, existem alguns textinhos, alguns comentários técnicos sobre sessões psicodélicas. Então, ele explica como é que você deve usar esse manual, como é que você organiza uma sessão psicodélica, como é que você prepara o ambiente, as pessoas, etc. Ele dá uma série de regras para que a experiência seja o mais aproveitosa possível e menos traumatizante, menos assustadora. E esse livro se pretende como um guia. Eles defendem a presença de um guia no meio de uma sessão. Assim como uma sessão de Santo Daime ou de Ayahuasca tem um guia que eles também se pretendem fazer e usam esse livro como um modelo para um guia, uma pessoa mais experiente com o uso. Aqui ele cita algumas coisas, mescalina, LSD, psilocybina, que são os cogumelos mágicos, e eventualmente DMT também. DMT é a famosa Xanga, que é o princípio ativo da Ayahuasca em que você extrai e tem aquela... A estética do Tool, né, cara? Por isso que parece ser bem interessante. Você vê fractais e coisas do tipo e dura... Parece que 30 minutos e parece que durou 13 horas inteiras. É muito interessante. Aí vocês podem dar uma olhada nas matérias que estão por aí na internet sobre a relação do DMT com a... com a experiência de quase-morte e tal. Podem ouvir aquela música do merda, né, Ayahuasca is not LSD. Já viu essa música? Tome tendência, Ayahuasca não é da LSD. Se eu já crie, tu pode crie, gerere, gerere, não é da LSD. O cipó do índio é coisa da mata e do pé descalço. Se tu é da pedra e do asfalto, melhor nem se aproximar. Enfim. Então, e aqui no final, depois dessas instruções de como fazer, ele faz assim tudo bem detalhadinho mesmo. Fala assim, olha, bota a música, tem que ter alguém para pensar em comida, tem que pensar em botar uns colchões, não sei o que, etc. E depois no final existe um guia, o chamado guia psicodélico, em que ele vai criar aqui meditações para cada uma das fases das drogas. Então, por exemplo, aqui a instrução do primeiro bar, aqui eu estou lendo bem o começo, né? Aí diz assim, ó, nome do viajante, ó, Murilo, chegou o momento de você buscar novos níveis de realidade. Seu ego e o jogo do Murilo estão prestes a terminar, você está prestes a ser colocado frente a frente com a clara luz. Você vai experimentar isso em sua realidade, no estado livre do ego, onde todas as coisas são como um céu vazio e sem nuvens e a mente nua e impecável. É uma espécie de vácuo transparente. Nesse momento, conheça-se mesmo e permaneça nesse estado. Ó, Murilo, aquilo que é chamado de morte do ego está chegando. E lembre-se, agora é a hora da morte e do renascimento. Aproveite essa morte temporária para atingir o estado perfeito, a iluminação. Consente-se na unidade de todos os seres vivos, mantém-se na clara luz, use-a para alcançar a compreensão do amor. Se você não conseguir manter a alegria da iluminação e se cair de volta para o contato com o mundo externo, lembre-se as alucinações que você pode ter, as ideias e visões vão ensiná-lo muito sobre si mesmo e sobre o mundo. O véu da percepção rotineira será arrancado dos seus olhos. Lembre-se da unidade de todas as coisas vivas. Lembre-se da alegria da clara luz. Permita-se que isso guie pelas visões dessa experiência. Permita-se que isso guie por uma nova vida. Se você se sentir confuso, invoque a memória de seus amigos e a força da pessoa que você mais admira. Vamos ver, né? Parada é New Wave, né? Então, galera, você que é uma pessoa que ninguém entende e dizem que é New Wave demais, e vai na onda que mais longe te levar, esse livro aqui é um belo no manual para essa finalidade. E aqui ele coloca que o uso de drogas psicodélicas tem várias finalidades. Uma delas pode ser só a diversão mesmo, pode ser só a coisa mais recreativa, mas também pode ser um instrumento de compreensão, pode ser de expansão da mente, de aprimoramento profissional, de aprimoramento sensorial, tudo isso. É claro, com isso a gente também não pode deixar de fazer algumas críticas ao livro, porque acima de tudo ele é um livro muito datado e os textos introdutórios não escondem isso. Um problema comum a toda religião e também aqui a esse guia, porque o cara está guiando você para uma viagem psicodélica. Só que existe um certo solipsismo nisso, porque essa intersubjetividade daquilo que todo mundo pode vivenciar ao mesmo tempo tem um limite também. Ninguém vai passar por isso tudo aqui necessariamente, por mais que seja o desejo dos caras de fazer com que isso seja uma viagem e eles tentam tipificar muito bem aqui durante o livro do tibetano dos mortos todos os estágios pelos quais você pode passar. De modo que o miolo do livro é extremamente técnico nesse sentido. Por sua vez, a ideia de você fazer uma sessão de substâncias psicodélicas para se aprimorar parece uma coisa até meio descolada da realidade de hoje em dia, que tudo é muito rápido, as pessoas estão muito ligadas ao jogo, ao jogo do ego e essa coisa de você, aqui ele diz assim, para fazer um setting separa três dias para fazer isso, um dia para se preparar, um dia para usar, outro dia para meditar sobre, não volta direto para a realidade, fica bem e tal. Durante o terceiro bado, o estado do terceiro bado ele ensina você a permanecer no terceiro bado ou a voltar de uma forma mais tranquila, daí ele tipifica os estágios de existência que você pode voltar baseado na ideia dos tibetanos, dos deuses, dos titãs, dos humanos, dos animais, dos espíritos infelizes e do inferno. Tem muita coisa da Kabbalah, o número 7 está muito pelo livro, etc. Mas ele é basicamente isso então, ele é um manual. Não esperem encontrar nada de muito literário aqui e principalmente não se iludam tanto porque mesmo os caras que escreveram esse livro admitem que você só vai entender esse livro de verdade mesmo se você estiver usando substâncias ou se você estiver meditando ou fazendo alguma coisa para tentar alcançar essa visão da Clara Luz. A leitura do livro sem a experiência prática ela é meio que desencorajada pelo autor do livro pelo Leary, o Matthew e o Alpert. Muito interessante ver nessa época e aí a gente toma o livro como uma curiosidade antropológica imensa que as coisas que as pessoas estavam dispostas a fazer e se propuseram a fazer na época elas parecem muito loucas para a gente hoje em dia. Imagina, os caras começam a estudar psicodélicos juntam uma galera o Leary fez experiências com prisioneiros usando psilocibina para testar a taxa de reincidência deles. fez sessões imensas de grupos de alunos pós-graduandos com LSD foi expulso de Harvard por causa disso obviamente e existia muita confusão sobre os limites éticos da prática deles na época e hoje mais ainda. Mas ainda assim existe algo de indômito algo de muito instigante naquilo que esses caras viram nisso tudo para se dedicar porque de novo o Leary o Alpert você pode falar isso é coisa de drogado isso é coisa de doidão mas eles não eram usuários de substâncias psicodélicas não o Leary fez uma sessão ele achou a coisa assim meio meio mindfucking e mudou tudo que ele estava estudando para tentar desvendar isso então é muito é muito inspirador ver isso as pessoas tendo episódios marcantes na vida e mudando seu modo de pensar seu modo de agir e isso a gente entende que existe uma certa uma certa evolução tecnofármaca secreta da sociedade por exemplo o Crick que é o cara que desenvolveu o modelo de dupla hélice da DNA ele era um cara que tempos depois descobriu que ele usava LSD e isso em alguma forma influenciou o pensamento dele para chegar nesse modelo de dupla hélice do DNA ganhou o prêmio Nobel e tudo mais só que isso tudo fica muito velado pelo estigma que as drogas tem assim eu achei eu achei o livro assim primeiro achei ele muito sério naquilo que ele se propõe por mais que por mais que eles estejam falando de coisas que para a gente podem até parecer meio engraçadas o cara está está falando de 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 droga e espiritualidade se você não tem vivência com ayahuasca com nada do tipo você vai achar mescalina você vai achar a coisa meio mas eles claramente assim não estão brincando não estão fazendo nada de de zoeira eu acho que eles a compreensão que eles têm do Vardo Toddle é em alguma coisa limitada obviamente afinal de contas são ocidentais e isso foi antes do Alpert virar o Ram Dass então eu acho que é muito daquilo que eles interpretaram e acho que não sei tem que perguntar para quem vive aí o budismo e tudo mais o que é essa versão para essas pessoas se eles consideram algo válido ou uma coisa completamente fora da casinha se eles sentiram que o Vardo Toddle foi meio que usurpado do propósito original a gente não sabe a gente sabe que esse livro aqui foi e é ainda um dos principais manuais de viagem psicodélica que existe existem alguns outros mas esse daqui é o mais icônico deles o projeto gráfico está todo meio 60s está todo ano 60 relaxe aproveite o fluxo veloz não se apegue a nenhuma visão ou revelação deixe tudo fluir através de você e é isso esse momento de quando bate o negócio e você se desprende da sua imagem corporal da sua identidade e aí começa a se abrir para tudo de novo a busca do merda melhor nem sair pelas vielas só as janelas estarão abertas a entrada da Santa Luve não sei quem fará o juiz muito do que eu estudei para fazer a resenha desse livro foi com o merda o disco índio cocaleiro do merda escutem índio cocaleiro escutem merda a banda de música jovem merda recomendo Mozini não assiste o livrado você sabe se ele assiste não se ele estiver vendo esse vídeo por alguma razão beijo para o Mozini nós aqui do livrado somos muito seus fãs mas é isso então tá cara basicamente é isso que eu tinha para falar sobre a experiência psicodélica Timothy Leary Ralph Metzner e Richard Alper o famoso Ram Dass se inscrevam no canal deixa um joinha deixa um comentário diga o que vocês acharam essa é uma resenha um pouco diferente aqui no canal mas eu queria agradecer a editora Aleph que colocou esse material muito precioso para a gente resenhar para vocês e principalmente porque não é um material fácil não é um livro de fácil compreensão de fácil leitura e a gente gosta de pegar esse tipo de coisa que tira a gente um pouquinho da nossa zona de conforto então é isso agradeço a todo mundo se inscreva no canal deixa um joinha ajuda a gente lá no Catarse como sempre um abraço tira-se 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 Represente